Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ótima computativa E hoje nós vamos falar do Teorema da Normalização de Néter, talvez o principal resultado dessa sequência de aulas em extensões de anéis Ele vai facilitar bastante, em muitos casos, a nossa busca pela dimensão de um anel, por assim dizer E a gente vai começar a enunciar ele, para não perder muito tempo E diz o seguinte, vamos supor que A é uma K-álgebra finitamente gerada Onde K é um corpo Então A é uma K-álgebra finitamente gerada sobre um corpo K Onde K é um corpo E uma vez que A é uma K-álgebra finitamente gerada Bom, uma vez que A é uma K-álgebra, a gente pode enxergar K como um subcorpo do anel A Porque a gente tem um morfismo estrutura do corpo para o anel Só que qualquer morfismo, no nosso contexto, que sai de um corpo, ele já é injetivo Porque ele vai levar a unidade na unidade E o fato desse K é que ser corpo vai obrigar a qualquer elemento no núcleo desse morfismo estrutura Ser igual a zero A gente já viu isso anteriormente Então a gente pode supor que esse K já é um subcorpo do anel A Sem nenhuma perda de generalidade E a gente vai supor que essa extensão aqui Então é uma extensão transcendente Onde isso aqui é um corpo E isso aqui é uma extensão transcendente Ou seja, não é integral Não tem alguém aqui na anel A que é transcendente sobre o corpo K Então isso aqui é uma extensão transcendente Então, com essas condições A gente vai mostrar que existem Existem a R natural e Y1 até YR Pertencentes ao anel A, a álgebra A Tais K algebricamente independentes Eles são algebricamente independentes sobre K Independentes sobre K Tais que Essa extensão aqui, ó De anéis K Y1 até YR É finita Essa extensão É finita Lembra que Uma quantidade finita de elementos É algebricamente independente Sobre um corpo K Se Isso aqui aconteceu Qualquer polinômio que anula esses caras Polinômio em R indeterminado Sem que implicar que o F é zero Tá bom? Já é uma versão mais forte de independência linear É mais forte que a independência linear Eles são algebricamente Independentes Então o único polinômio que anula Esses caras A única expressão polinomial envolvendo esses personagens aqui Que resultam em zero Com o coeficiente no corpo K É só o polinômio nulo mesmo Então não tem nenhum polinômio diferente de zero Que faz isso daqui dar zero Tá bom? Só para relembrar aí talvez para quem Esqueceu o que significa algebricamente independente Então a gente vai provar esse resultado Então vamos começar A atacar a demonstração A atacar esse resultado Apresentando uma demonstração que é muito bonita Que a gente vai usar Um vídeo curto que eu fiz Que nem ficou tão curto assim Mas de uma burocracia Lá que a gente vai precisar usar agora Mas antes de chegar lá A gente vai escrever algumas coisas primeiro Até chegar no ponto de usar aquele vídeo Que eu vou deixar o card aqui para vocês Então aqui A gente vai começar A gente vai começar usando a hipótese De que A é uma cálgebra infinitamente errada Então como A é uma cálgebra infinitamente errada Então Então digamos que existem Vou chamar aqui de A1 até A1 A1 até A1 pertencentes A Tais que a álgebra A É infinitamente gerada por esses elementos Então ela é álgebra gerada por esses caras Tá bom? Beleza E aí A gente vai proceder por indução sobre N A gente vai mostrar esse resultado aqui Ou seja, a gente vai mostrar Que isso aqui acontecendo Sob essas hipóteses A existência desses caras aqui E algébricamente dependentes Tais que essa extensão é infinita A gente vai mostrar A gente vai demonstrar esse resultado Por indução sobre a quantidade de geradores Dessa álgebra infinitamente gerada Tá? Então A gente vai dar aqui para frente A gente vai proceder por indução sobre N Por indução sobre N Então como é que a gente vai fazer? Bom Para N igual a 1 Suponha Suponha N igual a 1 A gente quer mostrar Que Para N igual a 1 já está feito Porque olha só Já é quase que por hipótese Porque olha só Como essa extensão aqui é transcendente Como essa extensão aqui Para N igual a 1 Então no A é só a álgebra gerada por A1 Então nesse caso Nesse caso aqui o A É a álgebra gerada por A1 Então como essa extensão aqui é transcendente Que é o A É transcendente Digamos que a noção de ser De ser integral Ou Aliás A noção de ser transcendente Ser algebicamente independente É a mesma coisa quando eu tenho um elemento só Dá o mesmo Então nesse caso aqui Basta eu tomar Basta tomar R igual ao próprio 1 R igual a 1 E o Y1 Como o próprio A1 Que é Algebicamente dependente sobre K Porque é transcendente Certo? Já que isso aqui é transcendente O A1 necessariamente precisa ser transcendente Porque se ele fosse Porque se ele fosse integral Essa extensão aqui seria finita A gente já sabe disso Pelo resultado que nós vimos anteriormente E aí Sendo essa extensão finita Ela seria uma extensão integral E não transcendente Tá? Então Se essa extensão aqui Ela Se o A1 fosse integral sobre K De novo Se o A1 fosse integral sobre K Isso aqui seria uma extensão finita A gente já viu isso E aí E aí E aí E aí E aí Sendo isso uma extensão finita Isso seria uma extensão integral Mas não é Porque é transcendente Tá? Que é Então o A1 é Algebricamente Independente Porque é transcendente E é Algebricamente Independente E isso aqui é verdade Essa extensão aqui K Y1 Contido em A É finita Porque na verdade É uma extensão trivial Isso aqui é igual Na verdade Isso aqui é igual Na verdade Nesse caso Porque eu tomei O Y1 Como A1 E como esses casos São iguais Em particular Essa extensão aqui É trivial Que é obviamente Infinita Todo mundo aqui É um múltiplo dele mesmo Que 1 vez alguma coisa Dali Fica igual Tá? Então Tudo bem Então pro N igual a 1 Sem problemas Então a gente vai Então o N igual a 1 Morreu A gente então Vai supor agora Que o N é maior que 1 Então o primeiro passo Indutivo foi Deixa eu dar uma bolinha Laranja aqui Aí fechando o primeiro Na verdade O passo inicial foi Agora a gente vai cuidar Do passo indutivo Suponho Suponho que o N Seja maior que 1 E que o resultado Seja verdadeiro Para N menos 1 Para N menos 1 A gente vai usar o primeiro Príncipe de indução Mesmo Então A hipótese de indução Está me dizendo Que para qualquer álgebra Gerada por N menos 1 Elementos Eu consigo Uma quantidade finita De elementos Dentro dessa álgebra Algebra Algebraicamente Independente Sobre o corpo Tal que essa extensão Daqui Para essa álgebra É finita Então essa é a hipótese De indução Que a gente tem Então está bom Aí a gente vai dividir Em alguns casos Em dois casos Pelo menos Porque pode ocorrer Já pode ocorrer Que pode acontecer Desses elementos Aqui Desses N elementos Já serem Algebricamente Independentes Sobre o corpo K Se isso acontecer Ótimo Se isso acontecer Ótimo Então Num primeiro caso Aqui Num primeiro caso Se Esses elementos Aqui A1 Até AN São K Algebricamente Independentes São K Algebricamente Independentes Sobre Bom Eu já falei Se eu falar Sobre K Que vai ficar Redundante Então Basta tomar Basta tomar Aqui o R Como sendo o N Que eu estou Procurando Aí eu defino O YI Como sendo o AI Para todo o I De 1 até R Que é a mesma coisa Que o N E temos E temos Y até YR Já que são A1 até N K Algebricamente Independentes Em A Depensantes A K Algebricamente Independentes E Essa extensão Aqui K Y1 Até YR É finita Porque De novo Eu tenho Uma extensão Trivial Isso aqui É igual Na verdade Eu tenho Igual Aqui Porque O Y1 Até YR É A1 Até N Isso é Exatamente O A Então Isso aqui É uma extensão Finita Trivialmente Porque é o mesmo Anel Que está aqui Todo anel É uma extensão Finita De si mesmo Sem problemas Nenhum Então Se for esse O caso Se esses caras São K Algebricamente Independentes Já Não tem problema Então A gente vai Supor Que eles Não são Para ter Alguma graça E aí sim É o caso Que a gente vai Tratar com mais Cuidado Mesmo Até agora São casos Mais triviais Então Agora A gente vai Supor Supor Que esses Caras Aqui Não são Ou seja Supor Que esses caras São K Algebricamente Dependentes Sejam K Algebricamente Dependentes Tá Então Eu vou apagar Algumas coisas Aqui Eu vou apagar Quase tudo Aqui agora Porque a gente vai Usar um pouquinho De espaço Vou apagar Esse quadro Nesse daqui Lembre Que a gente quer Eu vou deixar Só isso daqui É isso daqui Que a gente quer Encontrar Quer mostrar Que tem Y1 Até YR Algebricamente Dependentes Sobre o corpo K Tal que essa extensão Que é finita Então a gente está Em busca disso Agora Bom Então por hipótese Já que eu estou Assumindo que esses caras São algebricamente Dependentes Então existe Existe um polinômio Polinômio F Eu tenho aqui N lnx Então tem um polinômio Aqui em N Indeterminadas Não nulo Isso é importante Não nulo Tal que O F O F De algum Até a linha É 0 Então eu consigo Um polinômio não nulo Que é a nula Eu consigo Uma equação Polinomial Envolvendo Nesses camaradas Com o corpo O centro No corpo K Que é 0 E essa equação Polinomial Não é trivial Tudo bem E aí Agora a gente vai começar A usar Algumas ideias Do que a gente fez Do que a gente fez Lá no vídeo Burocrático Aqui Eu já vou pegar Um N Um N Maior Maior Aqui todos A gente pode pegar Ele maior que o grau De F Porque se ele for Maior que o grau De F Ele já é maior Que todos os expoentes Que aparecem Em cada indeterminada Da expressão De F Como uma escrita Polinomial Mas tudo bem Vamos pegar Maior que todos Os expoentes Aqui Que aparecem Vamos dizer assim Na expressão Polinomial De F E aí A gente vai considerar Esse Morfismo de anéis Aqui Considera O morfismo de anéis Que aqui eu vou chamar de phi Que sai do kx1 até xm E vai É um endomorfismo Na verdade É um automorfismo Isso aqui que a gente vai colocar Por enquanto É só um endomorfismo Que pega aqui Veja Pega um g E leva em g Aí a gente faz Uma mudança de variáveis Assim X1 Mais A xm Elevado a Só o n Aí eu vou aqui Até o xm Menos 1 Mais o xm Elevado ao n Maiúsculo Elevado ao n Menos 1 E aqui Eu coloco Só o xm Tá Então isso aqui É um automorfismo De anéis Por enquanto Ele vai usar Só que é um homofismo E aí eu vou aplicar É E aí o que a gente vai fazer A gente não está em posição A de usar O vídeo burocrático Mas a gente está quase lá E aí a gente vai definir o seguinte Eu vou definir H Defina H O H Vai ser um polinômio Aqui em kx1 até xm Então que a imagem dele Vai ser o F Tá Tudo isso que a gente vai definir assim Pra mim o H Vai ser isso aqui Vai ser o FI Ah não Isso Por enquanto O H vai ser o F De que Do x1 Aí Aqui está mais Pois é Vou colocar menos Menos xm Elevado a um n Maiúsculo Aí eu vou fazer isso até um xm-1 Menos xm-1 E aqui o próprio xm-1 A gente está fazendo isso justamente porque Você mostra que isso aqui é um automorfismo De um jeito muito fácil Mostrando que a inversa da função que faz isso É a função que faz isso Ao invés de colocar mais aqui Coloca menos Que a mudança de variáveis que você fez Quando você aplica essa outra mudança de variáveis Você volta para as indeterminadas originais Para a escrita das indeterminadas originais E aí Agora sim A gente vai usar Aqui Bom Claramente Deixa eu só Esse aqui é o nosso objetivo Claramente Isso aqui acontece O phi de h É esse Tá bom? Esse h foi tomado para isso Se você aplicar o phi nisso daqui Você vai pegar x1-xn elevado a n Somar com esse cara Vai sumir isso Vai sumir Aí vai ficar só o f Do x1 até xn Que é o próprio f Então isso aqui é bem fácil Não precisa nem gastar espaço com isso Posso colocar na mesma linha aqui Claramente FI de h F Tá? E aí agora a gente vai usar um vídeo burocrático Que é o seguinte No vídeo burocrático A gente mostrou Que para qualquer polinômio Para esse polinômio h aqui Eu consigo Pelo vídeo burocrático Vamos colocar assim Pelo vídeo burocrático Eu fiz um vídeo só para provar isso Que é meio chatinho a demonstração Podendo escrever Podendo escrever Vamos ver aqui O phi de h Como sendo 1g Mais A xn Elevado a s Isso Com O g Em kx1 Até xn A Um elemento que está no corpo E é Não nulo Isso é importante Para a gente Daqui a pouco E Principalmente Esse s aqui Ele é maior que o grau de g Então esse s aqui É uma potência maior Do que qualquer coisa Que aparece aqui Nas potências Das partes Da expressão Polinomial De g E aí A gente vai Bom Isso aqui é o próprio f E aí a gente vai definir Esse polinômio assim Um g Que vai ser o primordial Para a gente usar O passe indutivo Para a gente usar A hipótese de indução Que a gente não usou A gente está organizando As coisas aqui Para tentar aplicar A hipótese de indução O que vai acontecer aqui então Eu vou definir Esse polinômio assim G Que é meio que Tornar Esse polinômio Mônico Aqui Então eu vou definir G Como sendo A menos 1 Desse polinômio aqui Que é o f Lembra que isso aqui é o f F de h é f Então isso aqui também é f Então O g É a menos 1 de f Certo? Então o que vai acontecer Por um lado Por um lado A gente vai ter isso aqui Assim O g Nesses elementos De a 1 até a n Isso é a mesma coisa Que o a menos 1 Como ele é diferente de 0 Porque ele é uma constante Ele pode sair Vai ficar f De a 1 até a n E isso aqui A gente já sabe Que é 0 Certo? Esse f É um polinômio não nulo Satisfazendo isso E aí claro Se o f é diferente de 0 Esse g aqui também É diferente de 0 Porque essa constante aqui É não nulo Então isso aqui é 0 Porque o f de a 1 até a n Está aqui Isso é 0 Correto? Então o que vai acontecer Se isso aqui é 0 É porque isso aqui é 0 Eu vou colocar agora Nessa expressão aqui Quando eu coloco o g De a 1 até a n Menos 1 Eu vou ter então O a menos 1 de f É isso aqui É o a menos 1 G de a 1 até a n Mais Quando eu multiplico A menos 1 aqui Esse a vai embora E aí vai ficar O a elevado a n Elevado a s aqui Sozinho Igual a 0 E agora está A grande importância Do s Ser maior do que o grau de g E o a n Aparecer aqui De maneira mônica Porque isso aqui agora Mostra que o a n Como o s é maior do que o grau de g Olha só o que vai acontecer Acho que a gente pode voltar aqui atrás Porque daqui pra frente Eu acho que eu não vou usar mais Eu vou deixar aquilo ali Primeiro Se você escrever o g assim Se você escrever Já que o g é um polinômio em n Em determinadas Ele pode ser escrito assim Como um g0 Mais g1xn Até um g Digamos A t menos 1 T Aliás Xn elevado a t Onde O g0 Até o gt Pertencem Ao kx1 Até xn menos 1 E aí como o s é maior do que o grau de g O s necessariamente É estritamente maior que esse t E aí essa igualdade aqui Essa igualdade aqui Ela já vai me dizer Eu já vou colocar o a menos 1 aqui logo Escreva a menos 1g assim E o a menos 1g também Tá em kx1 até xn Então ele tem uma escrita dessa forma Então essa igualdade aqui Está me dizendo Que isso daqui vale Quando eu aplico isso daqui No a1 até a n Eu tenho aqui G0 Do a1 até a n menos 1 Mais o g1 Do a1 até o a n menos 1 A n Certo? Até Gt Do a1 Até a n menos 1 A n elevado a t Certo? E eu tenho esse termo aqui A n elevado a s E isso aqui é 0 E aí como o s É maior que o grau de g O maior grau dessa expressão Pornomial em a n É o s E aqui aparece de maneira mônica Então essa expressão Pornomial Por definição Está me dizendo Que o a n É integral Sobre a álgebra Gerada por esses elementos aqui De a1 até a n menos 1 Porque todos esses caras aqui Isso Isso Esses caras Todos eles Vou colocar em laranja aqui Pertencem a k A1 até a n menos 1 Certo? Ele pertence a essa álgebra aqui Então isso aqui está me dizendo Que o a n É integral Vou apagar isso aqui O a n É integral Sobre Eu vou dar um nome Para essa álgebra Eu vou chamar de a linha Sobre a linha Que para mim É a álgebra Gerada pelos primeiros N menos 1 elementos Tá bom? Então Se isso daqui Se o a n É integral Sobre esse cara Agora a gente vai ver Eu já vou apagar aqui Porque eu acho que eu não preciso mais Dessas informações aqui não Tudo que eu preciso Está aqui Eu acho A gente já viu Que se O a n É integral Sobre um anel A linha Então isso quer dizer Nós já vimos isso Que essa extensão aqui É finita Certo? Essa extensão É finita Um dos primeiros resultados Que nós vimos Para caracterizar Quanto que um elemento É integral Sobre um anel Aqui a gente tem que Para poder aplicar A hipótese de indução A gente tem que ter certeza Que essa extensão aqui A gente precisa Só ter certeza Que essa extensão Ela é transcendente Porque se ela for transcendente Eu posso aplicar A hipótese de indução Mas se ela não for transcendente Se ela é integral Se ela é integral Como Essa daqui é finita E portando integral O a linha Contido no a linha A n E aí Observe que o a linha A álgebra Gerada por a n Sobre o a linha O a linha É até a 1 até a n Menos 1 Então isso aqui é o k De a 1 até a n É o a né Isso aqui é o próprio a Então como essa extensão aqui É finita Logo integral Logo integral Então Lembra que a condição de ser uma extensão integral É uma condição transitiva Então Se isso aqui é integral E daqui para cá é integral Então essa daqui seria integral Isso é absurdo Porque na hipótese A gente está dizendo Que essa extensão de anéis Ela é transcendente Que é absurdo Então de fato Essa extensão aqui é transcendente Então logo Essa extensão aqui K Para a linha É uma extensão transcendente De anéis E aí Agora a gente pode aplicar a hipótese de indução Porque eu tenho uma álgebra Gerada por n Menos 1 elementos Transcendente sobre o corpo k Então pela hipótese de indução Que eu já vou apagar tudo Porque a gente já está quase acabando Existem Aqui eu já vou chamar os caras Pelos nomes deles Y1 até Y1 Pertencentes a Ao A linha Que por sua vez está em A Porque o A linha está contido em A Tudo bem Está contido em A Algebricamente dependentes Sobre o corpo k Algebricamente dependentes Sobre k Tal que Tais Tais Que essa extensão aqui Essa álgebra gerada pelos y Contido em A linha É finita Aí está bom Porque como a gente acabou de ver aqui atrás Isso aqui é o próprio A A gente já viu aqui Embaixo Como a extensão de A linha para o A é finita Como essa extensão aqui é finita A gente já viu que a finitude de extensão de anéis é transitiva também Então essa extensão aqui É finita Opa Vou te ganhar É finita Onde esses caras aqui São algebricamente dependentes Sobre o corpo k E eles estão em A Então fechou o teorema Da normalização Do lema da normalização De Néter Às vezes ele é chamado Teorema da normalização de Néter Lembra da normalização de Néter Tá bom Então tem essas duas formas de você se referir aí Um belíssimo resultado E vai ser muito útil para a gente daqui a pouco Daqui para frente Tudo bem E aí o primeiro corolário Do teorema da normalização de Néter É fantástico Nesse sentido aqui ó Vamos supor Que A É uma k algebra finitamente gerada Vai ser o enunciado bem parecido No início né Ou seja A é uma k algebra finitamente gerada Onde Aqui vai supor que A é um domínio Tá Onde A aqui é um domínio E essa extensão aqui é transcendente Lembra que o k pode ser visto como um subcorpo de A E essa extensão aqui é transcendente Então a gente vai mostrar Que a dimensão de A Vou botar aqui em cima A dimensão de A É o grau de transcendência Dessa extensão de corpos Lembra do k O corpo de frações de A Porque tem Eu tenho o corpo k aqui Aí ele está dentro do domínio E aqui esse domínio E aqui esse domínio está dentro Do corpo de frações E aqui eu posso ver O k como um subcorpo desse corpo de frações E aí eleva que o grau de transcendência É a cardinalidade de um conjunto S aqui De modo que essa extensão aqui É puramente transcendente Então isso aqui é precisamente O grau de transcendência Dessa extensão Então essa aqui Aqui vai ser uma extensão finita E aqui puramente transcendente Tá bom? Então vamos lá Vamos demonstrar esse resultado E aí a gente vai fazer Por indução sobre o grau de transcendência Então vou chamar de N Esse grau de transcendência Por indução sobre A N igual ao grau de transcendência Dessa extensão de corpos Então o primeiro caso E eu suponho o caso A N igual a zero Eu suponho que o N é zero Ou seja Que o grau de transcendência é zero Bom Se o grau de transcendência é zero Deixa eu voltar Aquele desenho Que não está apagado ele não Aqui Aí eu tenho o domínio aqui Que é o corpo k Aí aqui eu venho aqui pra cá Que é infinita Aqui tem um k aqui no meio E vai ser até dado pelo teorema da normalização K Alguma coisinha Vai entrar aqui Aqui é puramente transcendente E aqui finita O teorema da normalização direta Ele vai dar Vai dar mais ou menos Digamos que quando você olha pra definição do grau de transcendência E olha pra esse comportamento Meio que você já espera que isso aqui vai acontecer mesmo O ponto que O ponto disso No caso em que o N é igual a zero Se o grau de transcendência é zero Porque essa extensão aqui é algébrica então Ela vai ser algébrica no caso que o grau de transcendência é zero Então nesse caso Não tem transcendência Então isso aqui É uma extensão algébrica De corpos Agora Aí é fácil É fácil perceber isso aqui Se isso aqui é uma extensão algébrica de corpos Isso aqui acontece O corpo K Pode ser visto dentro do A Que está no corpo de frações Dizer que essa extensão aqui é algébrica Quer dizer que é uma extensão integral de anéis Então todo mundo daqui é integral sobre o K Mas o A é um subconjunto do corpo de frações Então todo mundo de A também vai ser integral sobre o K Então em particular Essa extensão aqui também é integral Essa extensão aqui é integral E aí nós já vimos Que quando eu tenho uma extensão integral de anéis A dimensão desse é igual a dimensão desse Então A dimensão de A Vai ser igual a dimensão de K Que é um corpo E nós já vimos que o corpo sempre tem dimensão zero Então ok No caso é igual a zero Vale que a dimensão do A É precisamente o grau de transcendência Aqui eu estou supondo que o grau de transcendência é nulo Beleza Então o caso é igual a zero Então agora a gente vai supor Que o n é maior que zero Vamos supor que o n seja maior que zero E admitir Que o resultado é verdadeiro Para Quando o grau de transcendência For menor do que n Certo? Quando o grau de transcendência De um determinado corpo For menor que n Para J menor que n Vamos dizer assim Tá bom? Beleza Então pessoal Aqui eu removi a hipótese Só paguei rapidinho Porque não preciso supor Que a extensão de K Para o A É transcendente Porque No caso Que foi integral É justamente quando o n Foi igual a zero Quando o grau de transcendência For zero E continua sendo verdade Então a gente não precisa De colocar isso na hipótese não Vale quando O K está imerso Está contido dentro do A De maneira integral Sem problema As dimensões vão coincidir Porque aqui é zero E aqui também vai ser zero Pelo finalzinho Tá? E aí Agora sim Como eu estou supondo Que o n é maior que zero Ou seja O grau de transcendência É zero Então O que vai acontecer? Necessariamente Essa extensão aqui Essa extensão aqui É transcendente Eu preciso disso agora sim Para usar Para usar O teorema de normalização No teorema de normalização A gente precisa Porque de fato Se ela for integral De fato Se Essa extensão aqui É integral A gente já viu Anteriormente Quando eu tenho Uma extensão integral De domínios Quando eu olho Para a extensão Entre os corpos De frações Desses domínios Isso aqui é uma extensão Algémlica E bom O corpo de frações Do corpo K É o próprio K Porque K é um corpo Então Essa extensão aqui É algébrica O que implicaria Que o grau de transcendência Dela é zero Isso implica então Que o grau de transcendência Isso daqui é zero Mas eu já estou Trabalhando com a hipótese Que o n é maior que zero N é o grau de transcendência Então isso aqui é um absurdo Deixa eu só fechar esse desenho Isso aqui é um absurdo Então logo De fato Essa extensão é transcendente Fechou aqui Então de fato Essa extensão é transcendente Aí sim Pelo teorema De normalização de Néfer Pelo teorema De normalização de Néfer O que vai acontecer? Existem Y até YR Pertencentes a A K Algebraicamente independente K Algebraicamente independente Tais que Essa extensão aqui É finita E aqui Como Como essa extensão aqui É finita Esses caras são K Algebraicamente independente O que vai acontecer É o seguinte Logo Se eu olhar Para o corpo De frações disso Isso aqui Dentro do corpo De frações de A Também É uma extensão finita Extensão finita Logo Algébrica Aí o que vai acontecer? O grau de tran... O N N Que é o grau de transcendência Sobre cada corpo de frações De A Como essa extensão aqui É algébrica Então Isso aqui é a mesma coisa Que o grau de transcendência Desse corpo aqui Adjuntado De y E y Isso aqui é exatamente R Então N é igual a R Então esse R Que a gente conseguiu aqui É exatamente N Então a gente tem N elementos aqui E aí Agora a gente vai mostrar A gente vai mostrar Que a dimensão de A É igual a N A primeira coisa Que a gente observa É que a dimensão do A É maior ou igual a N Porque isso aqui acontece Só um comentário rápido Com vocês aqui Para todo i De 1 até m Esse camarada aqui Y1 até yi É um ideal primo O ideal gerado por esses caras Aqui Nesse anel Isso aqui é o ideal primo De k De y1 Até yi Por que? Opa! Aqui é de Até o N mesmo Já vimos que o R é igual a N N? Por que? Bom Porque isso aqui vai acontecer E quando eu faço esse quociente aqui Pois O k Y1 Que yi Cossentado Pelo K Aliás Por esse ideal Y1 até yi Esses carinhas vão embora O y1 até yi Isso aqui vai ficar Isso aqui é resolvido Falou o k Yi mais 1 Até yi Aqui é um domínio Aqui é um domínio Está dentro de um domínio Está bom? Isso O k Y I mais 1 Até o ym Isso está contido no A E o A Aqui por hipótese é um domínio Tudo bem? Então como a gente tem esse zombolfismo Isso é zombolfo É um domínio Então Esse carinha aqui de baixo Tem que ser um ideal prime E aí a gente tem uma cadeia Dessa daqui E aí note Que Se a gente começar do zero Zero está contido Propriamente no y1 Que está contido Propriamente no y2 E essas inclusões próprias aqui É justamente porque esses caras São alergicamente independentes Então eu não consigo escrever Por exemplo O y2 Como um múltiplo do y1 Tem que ver? E por aí vai né? Vai chegar até o Y1 Até yn Certo? E aí eu tenho N inclusões aqui né? Porque eu tenho N mais um personagens 1, 2 aqui Eu tenho N N mais um personagens Então eu tenho N inclusões Então Isso aqui é uma cadeia De ideais primos É uma cadeia de ideais primos De K y Até yn Então isso aqui implica Que a dimensão desse cara É maior ou igual a ele Por enquanto Então a dimensão disso aí É maior ou igual a ele Ah e um detalhe Que vale a pena ser mencionado aqui Que como essa extensão aqui é integral Como A gente conseguiu essa extensão aqui Sendo integral Então a gente já sabe Que a dimensão de A Numa extensão integral A dimensão de A É igual A dimensão desse Dessa cálgebra aqui De y até yn E a gente já viu Agora que isso aqui É maior ou igual a ele Então a dimensão de A É maior ou igual a ele Agora a gente quer mostrar A outra desigualdade A gente quer mostrar Que a dimensão de A É menor do que Ou igual a ele Tá bom? Então pra isso O que a gente vai A gente vai Mostrar Eu vou pegar aqui então Agora o nosso objetivo O nosso objetivo é Mostrar que a dimensão de A É menor ou igual a ele Certo? Mas aí basta mostrar Que essa dimensão aqui É menor ou igual a ele Porque essas dimensões São iguais Então Vamos dar um nome Pra esse anel aqui Vamos chamar aqui A linha Desse cara aí A linha Como esse anel K Y1 Até Y1 Só pra não ficar Carregando essa anotação Toda hora Tá? E aí nós vamos provar Que a dimensão de A Desse A linha Mendoza dizendo A dimensão de A linha É menor ou igual a ele Então vamos lá Então vamos pegar Um L natural qualquer Tal que existem P0 até PR No espectro de A linha Com Uma inclusão Desse tipo aqui E aí eu vou trabalhar Pra usar A hipótese de indução Vai ser interessante Trabalhar com esse anel Côciente aqui Eu vou tomar B1 Como sendo B Pode ser B Não tem B não foi definido Logar nenhum aqui B como sendo A linha Cossentado por P1 Tá? Isso é um domínio Porque o P1 É o ideal primo Do A linha Tá? Então eu preciso disso Pra aplicar a hipótese de indução Isso aqui é um domínio E o nosso objetivo aqui É mostrar que o grau De transcendência Desse domínio Sobre o corpo K É menor que N Porque se for Estritamente menor que N Eu posso aplicar A hipótese de indução Nisso aqui E usar que o grau De transcendência Disse é igual A dimensão dele Tá? Agora O que vai acontecer então? Como é que a gente faz isso? Esse ideal P1 É diferente de zero Porque ele contém P0 Ele contém propriamente O ideal P0 Então não pode ser igual a zero Esse ideal P1 Então ele tem alguém Diferente de zero Ele tem alguém Que é diferente de zero Então como o A linha São expressões poloniais Nesses caras Y até YN Como o P1 É diferente de zero Então esse cara Admite Aqui o zero do A linha Ele admite Um elemento Não azul Só que um elemento De P1 É um elemento do A linha Que é uma expressão Poloniais nesses caras Então no fundo Vai existir um F Um polinômio X1 até XN Tal que Deixa eu continuar aqui Do outro lado Tal que o F De Y até YN Pertence a P1 Pertence a P1 E E ele é diferente de zero Isso daqui É diferente de zero F de Y Até YN É diferente de zero Aí o que acontece Quando eu olho Para as classes Se você chamar aqui Se você denotar F Se você denotar X bar Como ser na classe Módulo do P1 Para todo X Em A linha Isso quer dizer Isso quer dizer Que a classe Desse elemento Aqui é nula Certo? Vai tentar em P1 A classe De F De Y Até YN É a classe nula Esse zero Bar Que é Em B É em B Agora Como Pelas boas Como o F Ela é polinomial E o Morfismo Consciente É um morfismo Nesse caso Que é até De K-álgebras Já que o A linha E esse consciente Que são K-álgebras Isso aqui é a mesma coisa Que você pegar o F E aplicar No Y1 bar Até o YN Bar Dando zero Bar Então olha só Existe um polinômio Não nulo Esse polinômio Aqui é não nulo Porque óbvio Se isso aqui é diferente De zero Esse polinômio Aqui não pode ser zero Tá? Com Vamos dizer Um F Em KX1 Até XN Não nulo Isso aqui então Implica Que esses camaradas Aqui Y1 bar Até YN bar Que estão Em B São Algebricamente Dependentes São K Porque eles são Aí eles conseguem Anular o polinômio Não nulo São K Algebricamente Dependentes E aí E aí O grau de transcendência Isso aqui implica Então que o grau de transcendência De B Pouco de frações De B Na verdade E o grau de transcendência Para que esses caras Estão em B Que é um domínio Estão em um pouco De frações Também O grau de transcendência De B É menor Do que N Porque eu tenho N elementos Algebricamente Dependentes Então isso aqui Contém uma base De transcendência Mas ele não pode ser Uma base de transcendência Então isso é menor Que N Porque é menor Que N Aí agora eu posso Aplicar Pela hipótese de indução Se eu tenho O B Como o A linha É uma cálgebra Finitamente gerada Se eu possinto Ele por qualquer ideal Continua sendo Uma cálgebra Finitamente gerada Isso aqui é um domínio Então está tudo Nas hipóteses Aliás Cálgebra Finitamente gerada Domínio E agora É hipótese de indução Um grau de transcendência Desse cara É menor Que N Então Pela hipótese de indução Pela hipótese de indução A dimensão de B Tem que ser igual Ao grau de transcendência De B Do corpo de frações Aqui é o corpo de frações Tá pessoal Corpo de frações de B E aqui corpo de frações de B Por conta dessas Por conta dessa cadeia De inclusões aqui A gente tem essa cadeia Fácil Que canônica Do cossente Usando aquela link Que é essa daqui E agora Se eu cossento aqui Todo mundo por P1 Que é o zero do B Isso aqui é o P1 Cossentado por P1 Contido P2 P2 por P1 Até chegar aqui No PR Por P1 Isso aqui é uma cadeia De A-Springs Isso aqui é uma cadeia De 10 primos De B Que é o porcento De A Por P1 Então isso aqui Implica que a dimensão De B Dimensão de cru É pelo menos R-1 Porque eu tenho R-1 Inclusões aqui Então isso aqui É maior ou igual A R-1 Agora Juntando essas duas informações Logo Olha só o que a gente vai ter O N-1 É maior ou igual Ao grau de transcendência Porque o N é maior Então Isso aqui é menor ou igual A N-1 Então isso aqui É maior ou igual Ao grau de transcendência Do corpo de frações de B Que é igual Pela hipótese de indução A dimensão de B Que é maior ou igual Ao R-1 Então a gente concluiu o que? Que N-1 É maior ou igual Ao R-1 Então isso aqui implica Que o R é menor ou igual a N Certo? Que era justamente O que a gente queria provar Eu peguei um R qualquer Que mede o tamanho De uma cadeia de 10 primos Em A-1 E mostramos Que esse R Deve ser menor ou igual a N Tá? Então ficou Essa afirmação Rosinha Tá provada Tá? Então logo A dimensão De A-1 É menor ou igual a N Tá? E portanto A dimensão de A-1 É igual a N Né? Porque a gente já viu Que é maior ou igual Agora a gente já viu Que é menor ou igual Então Assim A dimensão Do A' É igual a N E portanto A dimensão de A Que é A dimensão do A' Que é igual a N E o N É justamente o que a gente Chamou do grau de transcendência Sobre o corpo K Do corpo de frações de A Então isso fecha A demonstração Desse belíssimo resultado E aí o coronário fantástico Se K é um corpo Se K é um corpo Então A dimensão de cru Do anel de polinômios Em N Indeterminadas É precisamente Olha que coisa linda E aí Sai muito fácil Agora Em cima das coisas Que a gente já viu Porque A demonstração disso Vai ficar uma linha A dimensão Do K X1 Até XN Bom Esse anel de polinômios É uma causa De preferentemente gerada É um domínio Então Isso aqui é o grau de transcendência Do corpo de frações Isso daqui Que a gente já sabe Que é igual a ele Tá? Fica louco Tá bom? Outra coisa Se a gente tem Uma extensão Transcendente A gente tem Uma extensão Transcendente De De anéis Onde cai O corpo E a É uma K Definitamente gerada Definitamente gerada Definitamente gerada Então O que vai acontecer Quebrou Hoje Se Y1 Até YR Pertencentes a São K Algebraicamente Independentes São K São K Direticamente Independentes Tem algum Imposto Que não Precisa Quebrou Aqui Nessa Nessa aqui Especificamente Eu nem preciso Ter esse Finitamente gerado Aqui não Basta pegar Uma extensão De anéis Aqui mesmo Isso É uma K Depois Vai ser interessante O que vai ser Finitamente gerado Por outra razão Se eu tenho R elementos K Algebraicamente Independentes Dentro de uma Extensão De um corpo K Então A dimensão Da álgebra Gerada Por esses caras Ou da subálgebra Gerada Por esses caras É precisamente R Se eles forem K Algebraicamente Independentes E isso ocorre Principalmente Por isso Aqui O fato De eles serem K Algebraicamente Independentes Como Y × Y São K Algebraicamente Independentes Então Esse Morfismo Aqui Valorização Que Pega Um Polinômio Em R Indeterminadas E Joga Nessa Cássio Biálgico Gerada Por esses caras Que Leva Um Polinômio F E Aplica F Nessas Caras Isso Aqui Com Certeza É Um Morfismo De Anéis Certeza Morfismo De Anéis É Sobrejetivo Então Porque Aqui Eu já Restringi A K Sub Algebra Gerada Por eles Então Isso Aqui É Sobrejetivo De Anéis E o Núcleo Desse Morfismo Desse Morfismo Fi É Zero Por que Porque Como Esses caras São Calgebraicamente Independentes O Único Polinômio Canula Eles Ao Zero Então Isso Aqui É Isomorfismo Então Logo Fi É Isomorfismo É Isomorfismo De Anéis O Que Implica Que A Dimensão Deles É Igual A Dimensão Dessa Sub Álgebra É Igual A Dimensão Desse Anel De Polinômios K X1 Até XR Que Eu Tenho Que R Então De Seta Forma Elementos Que São K Jeticamente Independentes Sobre Um Corpo Podem Ser Visto Como Indeterminadas Bem Natural Um Outro Corolário Muito Interessante Muito Importante Que Remonta Ao Tô Lema De Normalização De Neta É Que Se A É Uma K Álgebra Finitamente Gerada E Y Até YM São Alimentos De A Que A A A A A A A A A Finita Então A Dimensão De A Então Aquele Número De de elementos algebricamente dependentes que o teonema da normalização de neta te entrega é precisamente a dimensão da álgebra, é precisamente a dimensão do anel, o anel A, que é a álgebra sobre K. Então a dimensão de A é igual a R, e aí não tem nem o que escrever, porque olha só, como essa extensão aqui é finita, ela é integral, portanto a dimensão de A é a dimensão dessa sub-álgebra, só que como esses caras são algebricamente dependentes sobre K, a dimensão disso daqui é precisamente o R. Então, não vou escrever a denunciação disso, porque não tem o que escrever, beleza? Outro corolário também, que se A é uma K álgebra infinitamente gerada, se A é uma K álgebra infinitamente gerada, então a dimensão de CRU de qualquer K álgebra infinitamente gerada é sempre finita, sempre, sempre finita. E a demonstração também, agora fica fácil, né? Você divide em dois caras rapidamente, se essa extensão aqui é integral, se essa extensão aqui é integral, então a dimensão de A é precisamente a dimensão do corpo K, que é zero. Se essa extensão é transcendente, se aplica o teorema da normalização direta. transcendente, então existem R natural de Y até YL, pertencentes a A, algeficamente dependentes, Tais que, nessa extensão aqui é finita, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente só vai concluir uma coisa num ponto de vista um pouquinho diferente, mas no fim é a mesma coisa, só reforçar que a dimensão é infinita, né? Mas tudo bem. Ah, essa aqui é a finita. Então, logo, a dimensão de A nesse caso, nós já vimos que é a mesma coisa que a dimensão disso, porque essa extensão é infinita, logo integral, e aí nós já vimos que a dimensão é do cérebro. Então, também a dimensão é infinita. Então toda K álgebra infinitamente gerada, desde que seja um corpo, o K, tem dimensão de CRU infinita. E aí a gente aplica isso num exemplo bem legal, que agora fica fácil, por exemplo, calcular, como é que a gente calcularia a dimensão desse anel quociente aqui, ó. Vou pegar o anel, o anel de polinômio tem duas indeterminadas, quocientado por Y ao quadrado menos X ao quadrado. Bom, quando você olha pra esse anel aqui, R, X, Y, e quocientado por Y ao quadrado menos X ao cubo, observe que o Y barra, né, pensando o barra aqui como a classe módulo ideal, é precisamente o X barra ao cubo. Então, o que sobra de Y aqui é só mesmo o Y barra, porque o Y ao quadrado já vai virar X, tá. Então, esse anel aqui, ele meio que pode ser escrito assim, ó. Esse anel, ele é isomorfo a um anel dessa forma, ó. R, X mais algum R, X, algum polinômio determinada, vezes Y, tá. Ou seja, ele é um R, X, módulo de dimensão, ah, de, quinhentamente gerado, certo? Quinhentamente gerado por um barra e Y barra, tá, aqui assim, ó. Tá, você pode, aí aqui é igual mesmo, né, como eu coloquei a barra, então agora virou igual. Então, isso daqui, ah, isso quer dizer então que essa extensão aqui, ó, é finita. Essa extensão aqui é finita. Logo, ela é integral. E aí, ela sendo integral, a dimensão, ela sendo integral, a dimensão do anel que eu estou procurando, a dimensão desse anel aqui, ó, é precisamente a dimensão desse subanel. Agora, dentro desse contexto aqui, ó, dentro daquele anel. Ele é um elemento nesse anel aqui que é transcendente sobre R, tá. E aí, por isso, já que ele é transcendente sobre R, a dimensão, então, é a mesma coisa que eu olhar pra dimensão do anel de polinômios em um indeterminado sobre R. Como R é um corpo, isso aqui é precisamente 1, tá. Então, a dimensão desse anel é exatamente 1. E aí, esse anel tem tudo a ver com esse desenho aqui, ó. Essa aqui é a famosa curva chamada cúspide. Uma curva singular no ponto, na origem. E a equação que define essa curva, aqui em R2, é Y ao quadrado, menos X ao cubo igual a zero, tá. E geometricamente falando, é razoável imaginar que a dimensão dessa curva é 1, certo. E aí, quando você estuda um pouquinho de geometria ao objeto, você percebe, você se dá conta, que calcular uma noção de dimensão geométrica pra coisas desse tipo, tem muita vez pra calcular a dimensão desse anel quociente em que aqui embaixo, ó, aparece exatamente o personagem principal que define essa curva, tá. Então, se você quiser estudar uma curva, você pode estudar um anel quociente do anel de polinômios na quantidade de variáveis que você precisa, quocientado pelo ideal gerado pelo polinômio que define essa curva. É uma maneira de você fazer isso também, tá. E aí, o que facilitou muito a nossa vida aqui foi o teorema de normalização de Néter, porque agora calcular a dimensão de uma álgebra sobre um corpo em cima de algum transcendente, que é a mesma coisa que olhar com uma indeterminada, ficou muito fácil, é só ver a quantidade de elementos que aparecem ali como geradores daquela álgebra, desde que eles sejam algebraicamente independentes, tá. Então, aqui tem o teorema da normalização de Néter, tem o resultado que nós vimos anteriormente, que numa extensão integral e, em particular, finita, a dimensão é mantida. Então, juntando todos esses resultados, a gente vai criando várias ferramentas muito úteis e importantes para a gente conseguir calcular a dimensão de vários anéis quando a gente precisar, tá bom. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Podem ter certeza que talvez seja a aula mais importante dessa sequência específica de extensão de anéis. Que todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.